Os candidatos que têm iniciativa liberal pelo Círculo Eleitoral da Guarda visitaram na semana passada as instalações de O Interior, no âmbito da pré-campanha do partido, às próximas eleições legislativas. Paulo Carmona, cabeça de lista distrital deste partido, defendeu menos intervenção do Estado na vida económica e social do país. Um Estado que é um Estado nosso amigo e não nosso dono. A filosofia liberal é o indivíduo é mais importante que o Estado. Ao contrário, nós temos hoje em dia, que é uma visão socialista do Estado, que é muito parecida com a visão socializarista, aliás, bebem todos a mesma fonte que o Estado é muito mais importante que o indivíduo, e hoje em dia o Estado está a assumir proporções bastante grandes, nomeadamente na intermeção da nossa vida privada, o que é que comemos, o que é que vemos, se vemos touradas, se não vemos, já está a ser um bocadinho demais. Paulo Carmona tem raízes em Santo Estevão, no Conselho do Sabogal, e fez-se acompanhar de Paulo Lancastro, Conde da Guarda e número 2 deste partido. O líder da lista afirmou que o país deve mudar de modelo de desenvolvimento, que afirma ser muito centralista e que prejudica o setor privado. Os portugueses têm potenciais, têm um potencial enorme que não está a ser aproveitado. Nós hoje em dia estamos a ser abafados, nós queremos crescer, nós temos a ambição, e a nossa ambição está a ser fiscalmente condenada. Nós queremos duplicar o salário e depois acabamos por triplicar os nossos impostos. Tudo por à nossa volta é imposto. O candidato referiu ainda que o futuro da região passa por incentivar a população a criar o seu negócio e a ter novas iniciativas. Já o objetivo da iniciativa liberal para as próximas eleições é fazer parte da agenda política e eleger deputados. Saiba mais sobre a campanha na edição em papel de O Interior. Saiba mais sobre a campanha na edição em papel de O Interior.